Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, essa semana aqui, trazemos um highlights aqui do Bunch, cara, bom demais, delicinha, aí, se gostou, like, comenta, se inscreve aí no canal pra dar aquela forcinha, obrigado de coração, valeu. Por um bom tempo, tinha de lidar com drogas, e até mesmo matar, e era tão bom nisso que, consegui uma promoção. Nossa, já tá dando tiro onde que tá o Sox? Boa noite, haha, tá manchando. Não, 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 ligação, ela tá indo em tu, ela tá indo em tu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?